Esta é uma sala de aula tradicional. O professor fica na frente e os alunos assistem e escutam. Você reconhece isso porque provavelmente foi a maneira como você foi ensinado a vida inteira e como seus pais foram ensinados antes de você. Mas existem vários problemas nesse modelo de ensino. Nem todos os alunos aprendem da mesma velocidade, então alguns ficam para trás. Enquanto alguns alunos aprendem melhor escutando, outros talvez aprendam melhor fazendo. Significa que os professores nem sempre conseguem fazer o melhor trabalho. Mas existe outra forma. A sala de aula invertida, Flipped Classroom, resolve esses problemas e faz o aprendizado ficar mais pessoal. Primeiro, o professor faz um vídeo que mostra o conteúdo que ele normalmente ensina na classe. Então, ele compartilha isso online com os alunos. Que pode assistir antes da próxima lição. Isso deixa o professor livre para passar atividades que ajudam a aplicar o conhecimento. Os alunos podem voltar e assistir os vídeos quantas vezes eles quiserem. E voltarem para a sala com perguntas para o professor. Então, o acompanhamento da sala de aula não é mais um problema. Os alunos podem acessar o vídeo a qualquer momento usando aparelhos móveis. Dando a eles a habilidade de serem mais independentes no aprendizado. Em vez de sentar e ouvir, os alunos podem passar o tempo de aula aplicando conhecimentos de forma mais prática. E os professores são livres para passar o tempo trabalhando com os alunos. Dando a eles suporte e atenção individual. Então, se envolva. Descubra mais a flipinstitute.org e seja parte do movimento.